Música Hoje tem o Rebuy Cap com molho de camarões e queijo O Rebuy Cap é a parte mais macia e mais saborosa do bife ancho É aquela parte de cima dele, conhecida também como serra ou sobrancelha Que eu vou mostrar agora como separar ela Primeiro eu preciso separar a capa do ancho E como todos os músculos tem uma película entre um e outro Dá pra dividir com as mãos Eu vou passando a faca só pra ficar mais fácil E não correr o risco de rasgar a carne Aí ela vai soltando praticamente sozinha Depois eu começo a fazer um toalete nela Tirando o excesso de gordura e as membranas Música Já fiz o toalete no Rebuy Cap Deixei ele praticamente sem gordura nenhuma Apenas a gordura entremeada que ficou Então eu vou começar a preparar o molho de camarões E quando ele estiver quase pronto Aí eu coloco a carne na frente pra grelhar Ligo o fogão pra aquecer a panela Depois eu coloco um bloco bem generoso de manteiga E um pouco de azeite Música Entro com os camarões Esses daqui são pré cozidos Então eu vou ficar prontos bem rápido Tempero com sal Música E pimenta do reino Mas só um pouquinho Se precisar eu ajusto no final Entro com o creme de leite fresco Música Depois parmesão ralado aos poucos Pra não correr o risco do queijo se destacar demais Um pouquinho mais de queijo Já misturei todos os ingredientes do molho Deixei só a noz moscada Porque eu prefiro usar ela no final Depois que eu tirar a panela do fogo E eu vou deixar ele reduzindo Até ficar na textura que eu quero Enquanto isso eu vou grelhar a carne Eu ligo a flame E deixo aquecer até os queimadores ficarem bem vermelhos Aí eu entro com a carne Música Quando ela estiver bem grelhada do primeiro lado Eu tiro a grelha Viro a carne Música E finalizo o segundo lado Música E agora que está tudo pronto E ficou pronto bem rápido Eu vou provar pra ver como é que ficou Música 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 Música